Então vamos lá, como se livrar de uma dívida de cartão de crédito? Olha aí o Tony aí perguntando como que você se livra de uma dívida de cartão de crédito, né? Então vamos lá, primeira forma, a mais óbvia é pagando a sua dívida, tá? E agora, outra forma de você se livrar é você fazendo um acordo, tá? Isso todo mundo sabe, mas qual é o momento de se fazer um acordo de uma dívida? Eu vou te mostrar usando aqui a lista negra do Banco Central. Então vamos aqui, deixa eu virar aqui para capturar a tela aqui, para mostrar aqui para você como que é a coisa aqui. Então vamos lá, olha só que situação interessante essa daqui. Essa daqui é a lista negra do Banco Central, o SCR, tá? Então eu vou ver aqui e vou te dar umas informações muito bacanas que possivelmente você não conhecia, tá? Então isso aqui é a lista negra do Banco Central, o SCR, esse aqui é expedido pelo Banco Central. Então veja só, aqui você vê um monte de informação, você vê aqui as operações que a pessoa fez, a quantidade de instituições financeiras que ele tem, que ele tem conta, e aqui também o tempo que ele tem a conta dele desde 2007. Então veja só, quando você tem uma dívida de cartão, veja só, tem aqui o AVC, tem o vencido e tem o prejuízo, tá? Então como é que é a coisa? Vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, tem aqui essa aqui de R$10.000, você tem um crédito de R$10.000 que o banco te deu e você gastou, beleza, está aqui a AVC, está tudo certinho, isso aqui está tudo certinho quando está a vencer. Por quê? Significa que ainda não venceu, que é o rotativo que você tem para você gastar aqui, é um crédito que está à sua disposição, você está no direito de gastar e faz muito bem gastar, porque os bancos gostam disso, da pessoa que gasta, tá? Inclusive eles gostam muito das que pagam com atraso. Aí acontece o quê? Venceu a obrigação aqui e você não pagou, tá? Então veio para essa coluna aqui, prejuízo. Aí o que acontece quando está na coluna prejuízo? Ela está lá aguardando o pagamento, tá? Então se você pagar, ela some, tudo bem. Os bancos gostam disso? Eu brinquei aqui dizendo que eles gostam de quem não paga, dia gosta de quem paga com prejuízo, porque eles ganham uma grana violenta, porque tem juros, condição monetária e mais um monte de coisa, né? Mas na verdade os bancos gostam de quem paga à vista. Um cartão de crédito, amigo, se você for pensar bem, ele gosta de quem não paga, né? Por quê? Porque você vai pedir um dinheiro emprestado ali, o banco vai te cobrar uns juros violentos de um mês. Hoje eu já estava gravando um vídeo aqui do empréstimo aqui, que o banco estava cobrando 16% ao mês de juros. É uma fortuna. E agora você pega o seu cartão de crédito, você tem até 40 dias para gastar lá, e sem pagar nada de juros. Então ele ganha dinheiro aonde? Ele ganha... Uma das formas, claro, de ele ganhar dinheiro é quando você não paga em dia, porque aí você vai pagar uma bolada, né? E depois se você não pagou, então vamos lá. Você pagou, então veio para cá, está tudo certinho, desaparece, fica tudo beleza. Aí você não pagou, amigo, veio para cá, está certo aqui, para o prejuízo. Então o que isso significa? Significa que você deu prejuízo para uma instituição financeira. Isso aqui vai acabar com o seu crédito, tá? Então ele acaba com o seu crédito por quê? Porque qualquer crédito que você vai pedir para uma instituição financeira, eles vão olhar isso aqui, o SCR da lista negra do Banco Central. Mas acontecem algumas coisas. Presta bem atenção nessa parte aqui, que isso é importante que você entenda. Então ele foi para a coluna prejuízo. Quando foi para a coluna prejuízo, vamos supor, foi mil reais para a coluna prejuízo, certo? Então o banco também, ele tem que calcionar um dinheiro nessa coluna prejuízo aqui, porque é um dinheiro que você possivelmente não vai pagar. Existe uma grande probabilidade que você não vai pagar essa dívida, então o banco vai ter que pagar no seu lugar, porque é um cartão de crédito, então ele tem que calcionar essa dívida. É uma previsão que eles fazem para quebra, certo? Para os prejuízos. Então você tinha mil reais que você gastou e ele vai ter que deixar mil reais dele ali para pagar aquela dívida. Então o que acontece? Você veja, você gastou mil que você não pagou e tem mil calcionado ali. Então tem dois mil reais ali paradinhos aqui nessa coluna prejuízo. Então depois de um tempo, quando ele vê que você não vai pagar e às vezes não é possível propor uma ação judicial, o que ele vai fazer? Ele vai querer liberar esses mil reais dele que está ali calcionado. Então é o momento que ele vai fazer uma proposta para você para pagar aquela dívida, tá certo? Então existe essas dívidas pagas com um desconto gigantesco, tá? Então esse é o momento que você tem que ter um dinheiro na mão para você fazer um acordo, tá? Aí depois que você fizer um acordo e pagar aquela dívida, o que você deve fazer antes quando você faz o acordo? Você deve fazer o acordo por escrito, amigo. Faz o acordo por escrito, pega o recibo. Aí depois você pagou, o que você vai fazer? Depois de um tempo, quando você cumprir toda a sua obrigação, você vai olhar, pegar aqui a lista negra aqui e vai olhar se ele tirou o seu nome da coluna prejuízo. Porque é muito comum que o banco não tire o seu nome da coluna prejuízo. Eles são danados. Eles falam assim, olha Ricardo, você devia aqui 10 mil, você me paga mil que eu vou liberar você. Ele vai liberar por quê? Porque ele vai tirar aquele dinheiro dele que está calcionado. Ele já ganhou mil e vai liberar o dinheiro dele. O prejuízo depois ele cobra, ele vai ter abatimento do imposto de renda, tem seguro. Só que depois ele deixa essa diferença aqui no seu nome, amigo. Isso aí é completamente ilegal, tá certo? Prejudica o seu crédito. É uma violência contra você, tá certo? Então você deve estar muito atento a isso aí. Todas as vezes que depois você pagar uma dívida, seja qual for a sua dívida, se ela está no Serasa, no protesto, se é processo judicial, se está na lista negra do Banco Central, você deve fazer uma análise profunda e detalhada do seu CPF para saber o que está acontecendo, tá certo? Se todo mundo baixou as pendências lá. Se você pagou, obviamente, seus nomes devem estar limpos. Só que tem muito credor que deixa você de castigo lá, aí você não sabe que isso está acontecendo e você fica com o seu nome bloqueado, você não consegue crédito, isso é muito ruim para você.